E olha, a semana vai ser decisiva na Comissão Especial da Câmara, que estuda mudanças nas aposentadorias dos brasileiros. Quem acompanha o assunto por lá é o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você. Afinal, estados e municípios entram ou ficam de fora da reforma? Bom dia a todos. Pois é, amanhã o presidente da Câmara dos Deputados se reúne mais uma vez com governadores e com o relator da reforma da Previdência, o deputado Salmoel Moreira, para quem sabe, desta vez, bater o martelo sobre a inclusão de estados e municípios na proposta. Esse é o desejo dos governadores, mas Maia deve cobrar deles mais comprometimento para que eles consigam convencer e consigam trazer mais votos de deputados de seus estados. Agora, é uma corrida contra o tempo, já que o objetivo é finalizar todo esse processo até o início do recesso parlamentar, dia 18 de julho. Portanto, por isso, a ideia é votar o parecer na comissão especial nesta quarta-feira e até a segunda-feira, na próxima segunda-feira da semana que vem, já iniciar as discussões no plenário. Outra questão em aberto são as aposentadorias de profissionais da área de segurança pública. Policiais federais, por exemplo, eles querem as mesmas regras de transição das Forças Armadas. O Rodrigo Maia pediu apoio do governo para conseguir negociar com essas categorias. Carla, é com você. Obrigada pela sua participação, bom trabalho aí para você.